Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou começar um vídeo agora de Se Arrumar Comigo, tá? Espero muito que vocês gostem, tá? Já vai deixando like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Quatro e pouco mais ou menos. E gente, me desculpa essa música aqui do Vizinho Favelada aqui na frente, tá com essa música que não tá. Só misericórdia, né? Então, vocês vão ouvir um barulho de funk, não é aqui em casa não, tá? É a casa do vizinho aqui do lado, que só misericórdia. Vou começar aqui, já edratei meu rosto já com esse lagrimão de unicórnio, tá? E também vou fazer, também é meio sobrancelhos, vou preencher agora, cadê? Ah tá, achei aqui. Meu, vou preencher meu sobrancelho pra esse aqui aqui agora. Fazer um armoço comigo bem, bem rapidinho, sabe? Não fazer nada não, porque tá um calor do caramba. Então, não tem como me maquiar, então vou fazer minha sobrancelha aqui rapidinho e já vou pra vocês. Tá muito calor, eu não vou passar muita coisa, eu vou fazer a pele primeiro, porque eu quero fazer uma coisa bem simples no olho, sabe? Então, vou passar só um pouquinho aqui, assim, ó, e espalhar com o dedo mesmo do corretivo e depois vou passar um pouquinho de base por cima. Gente, tá muito calor, não sei se você tá conseguindo ver o zoado do ventilador, sabe? Tá muito calor. Então, não é preciso fazer uma coisa que eu vou sair de casa com maquiagem e vou chegar lá sem, então não vale a pena. Então, vou pegar só um pouquinho assim, ó, só pra, sabe? Pode dizer que eu não passei mais. Vou pegar minha esponjinha, que está bem sujinha, coitada. Vou passar aqui embaixo. Vou focar mais aqui na minha olheira, sabe? Não tem muita olheira, eu acho que não tem não, né? Vou passar um pouquinho aqui também. O bom dessa voz é que ela rende muito. E o que for faltando aqui, eu vou passando pra cá, assim. Vou passar com o pincel, que é bem mais rápido, sabe? Eu não gostava muito, não. Eu quero uma coisa mais prática. Vou passar o pincel. Ó, só me passei na testa, agora me passei na testa. A luz já vai oscilando aqui, assim. Às vezes fica claro, às vezes fica escuro, mas não reparem. Tá? Agora é a moto zoando. Gente, meus vizinhos são uma benção de senhor. Os vizinhos são maravilhosos. Se alguém quiser de presente, eu posso dar pra vocês, tá, gente? Gente, sem problema nenhum, 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 sabe? Mas agora eu vou começar aqui agora. Vou fazer uma sombrinha agora bem clarinha. Vou estar usando, cadê? Vou estar usando essa sombrinha aqui. Fazer um esfumadinho aqui no canto. Eu sei que eu errei fazendo aqui o côncavo primeiro, mas agora já era, né? Era o côncavo primeiro. Eu fiz a pele primeiro. Era pra eu ter feito antes o primeiro olho, né? Mas seja o que Deus quiser. É esses vizinhos que estão me deixando desorientados, sabe? Quando não é o galo da vizinha cantando em todos os meus vídeos, é o vizinho com funk doidão e o outro com uma moto zoando no último volume. Ai, segura na mão de Deus e vai, tá, gente? Né? Pronto, fazer um esfumadinho bem, ó. Acho que esse aqui ficou um pouquinho mais claro, não foi? Vou passar mais um pouquinho, pra poder não dizer que... Ai, não passou. Agora eu vou fazer um cut bem simplesinho mesmo com o pincel, ó. Tá, gente. Depois eu pego. Depois eu pego. Vou pegar agora esse meu pincelzinho aqui. Não é esse que eu queria, não. Esse aqui tá muito feio. Tá dentro do outro pincel. Ah, tá. É esse aqui, ó. Não? Não? O cabelo tá meio desgrenhado, porque eu preciso fazer um corte nele urgente. Só que eu não sei onde que corta o cabelo crespo, porque eu acho que tem uma diferença, né? Não sei. Mas volta no assunto, você arrumou comigo. Vou pegar esse meu pincelzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar esse corretivo aqui um pouquinho mais claro. Vou fazer um cut bem coisa. Vou até tirar um pouco do excesso. Eu quero fazer um cut bem... Nada tão... Sabe? Não sei. Quero fazer bem simples. Então, eu falei que vocês não estão indo para um casamento, sabe? E só pra te informar, o casamento começa às 6 horas. E eu tô me arrumando agora às 4 horas. Ai, eu sou muito doida. É porque quando eu vou sair, tudo acontece. Entendeu? Eu lá sujo a roupa, eu lá faço alguma coisa, não sei. Então, por meio das dúvidas, eu vou me arrumar cedo. Porque se acontecer alguma coisa, dá tempo de consertar. É sempre assim. Se sujar alguma coisa, caiu... Nossa, o cedo tá mais claro, né? Vou tirar um pouco do excesso com a esponjinha. Pronto, eu tirei, mas... Não, peraí. Eu acho que vou conseguir fazer isso aqui agora. Com o pincel, gente. Meus corpos estão um pouco desorientados, sabe? Ai, que achei. Vou pegar essa minha paletinha aqui da Ruby Rose. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Tá vendo? Esse branquinho. Não branquinho. É como se fosse, tipo, um cor de pele bem clarinho, sabe? Eu vou estar aplicando aqui assim. Aqui. Eu vi essa make no tutorial que eu vi no Instagram. Nossa, eu achei tão legal. Mas eu acho que isso vai ficar bem mais claro do que esse. Eu acho que eu vou aplicar um pouquinho mais desse corretivo. Agora, cadê o pincel de novo? Eu acho que eu já perdi ele. Ai, que achei. Cheguei. Vou pegar mais um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho mais de corretivo aqui, porque senão vai ficar muito... Deixei aqui mais parecido. Você tá vendo que tá muito marcadinho aqui, né? Então, depois a gente vai esfumar isso aqui pra não ficar tão marcado. Agora, eu vou pegar nessa minha outra paleta aqui da Belle Angel. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, tá vendo? Esse tomzinho mais, tipo, um rosinha clarinho. Vou passar aqui só no comecinho aqui, ó. Tá vendo? Só aqui no começo. Aí tá um negócio bem bom. Aí é sempre assim. Eu falo, ai, não. Fazer uma maquiagem bem simples, sabe? Uma coisa bem, tipo... Quando eu vou ver, eu tô com o olho assim. Vai entender. Pronto. Agora, com aquele meu outro pincel que eu mostrei pra vocês, eu vou voltar com aquela sombrinha mais clarinha. Mesmo que eu mostrei pra vocês. E vou esfumar aqui no cantinho, ó. Pra poder dar aquele degradêzinho, sabe? Pra cá, assim. Pra não ficar muito marcado. Pronto, ó. Pra não ficar tão marcado. E agora eu vou... Tentar fazer meu delineado. Botar aqui em modo rápido, pra poder não ficar... Que é difícil pra mim, né? É um momento muito tenso, então eu não consigo nem esperar direito, que eu não faço o delineado. Tem que pegar esse não passar cílios. Tem que pegar esse não passar cílios. Não vou colar os cílios porque Eu não tô com paciência Então eu vou usar esse aqui Que é uma máscara de cílios Que eu já fiz uma resenha aqui no canal Vou tá usando porque, tipo, dá muita diferença Ela Às vezes eu paro Da impressão que eu tô de cílios, sabe? Quer dizer, eu tô de cílios, claro, mas Eu tô de cílios postiços Eu não passo uma vez só, não Tem que passar bastante, gente Vou passar isso aqui e vou mostrar pra vocês, ó Eu não me canso de falar, gente Tá vendo? Olha Olha os meus cílios aqui Sem, aqui como Parece que eu tô de cílios postiços Então agora eu passo do outro lado Pra poder ficar igual, né? E eu não passo embaixo porque Sempre quando eu passo eu borro tudo Então E também quase não tenho cílios Embaixo Então não adianta nada passar em nada Embaixo, né? Pronto Aí agora eu vou passar mais um pouquinho de Um pouquinho de corretivo Porque tá muito, sabe? E eu vou passar o corretivo Depois eu vou passar, vou matizar com pó banana Porque no calor É obrigatório Usar pó porque senão Senão o negócio fica doido Literalmente Vou passar aqui assim Bem Passar muito não Passei pouquinho, sabe? Vou ficar no meu nariz Tava coçando Por que você nunca fez isso? Pronto Agora eu vou pegar uma pó banana Que eu estou amando, olha Ele é bem clarinho Vou pegar que ele veio com essa Ele não vem não Esse aqui é do pó translúcido Só que eu peguei Como eu faço no pó translúcido Eu peguei Deixa eu botar aqui Esqueci Ele é muito bom Agora eu vou colocar aqui Vou passar aqui Acho que vou passar na cara toda Porque esse calor que tá Vou com a minha cara para um pouco de brilhar, sabe? Sei que isso aqui é um brilho próprio Mas Não quero que brilhe tanto Tô brincando, gente Agora eu vou fazer assim E vou pegar um pouquinho do meu pó compacto Ai meu Deus Se vocês conseguirem ver Eu já fiz um vídeo aqui Arrumando minha penteadeira, né? Pois é Ela já está pior do que ela estava antes Esses de outra faxina aqui Ó, moto de novo ali Vou pegar esse meu pó aqui da Seduchon Literalmente o nome do pó é Seduchon Seduchon Nunca vi essa marca na minha vida Vou fazendo aqui a marcação Aqui em cima agora E aqui Pronto Agora eu vou pegar aqui assim, ó Se não, minha pincelha aqui é assim Pronto E eu vou tirar o excesso Ai meu Deus Agora aqui embaixo também Aqui também Pronto Agora eu vou pegar essa minha Cadê? Não, meu blush não Vou passar o blush de novo Vou passar só Essa sombrinha aqui Vou pegar cadê? Eu vou pegar essa minha sombrinha aqui Que eu faço ela de iluminador Sabe? E vou passar bem aqui assim Tá quase uma coisa não, ó Vou passar com outro pincel Que dá mais certo Ó, esse pincel meu que eu colhi com durex aqui na ponta Passa bem aqui, ó Nossa, acho que passa demais Depois eu tiro o excesso com pó Aqui em cima Aqui na boca Pronto Agora aqui também Tipo, os bairros intelectuais Eu vou tirar um pouco do excesso aqui com pó Porque eu acho que ficou com muita coisa Sabe, ó Depois você não tem a molha de ferro Agora eu vou passar um Eu acho que eu não quero nem passar batom Vou passar assim Acabou um negócio no meu olho Ai, meu Deus Acho que acabou E tudo pode acontecer, gente Tudo pode acontecer Vou pegar agora um pouquinho do batom Meu batom não largo ele por nada, coitada Eu amo esse batom Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês agora o meu look Tá? Bem prontinho Vou mostrar tudo pra vocês agora Botei meu look Eu vou com esse aqui E acabou Um sapato jogado ali Ai, meu Deus Chegava perto Botei esse meu sapatinho aqui Que eu tenho que abotoar Eu acho ele muito bonitinho Só que não, né? Ultimamente tá apertando muito o meu pé Mas é o único saldo que eu tenho, né? Então botei esse aqui Esse aqui é uma calça flare Não é calça flare, não É um macacão em estilo flare, sabe? Aí eu coloco esse topzinho Porque ele, tipo, tem muito decosta Até que a costa dele vem aqui Não me sinto tão confortável Então eu botei esse macacãozinho Que me favorece Porque eu não tô tão magrinha, né? Então as listas dele é assim Porque emagrece um pouco, né? Então eu gostei bastante Sabe, ó? E a perna dele é bem largona Eu achei ele lindo E ficou assim Botei também esses brinquinhos Falta também botar o cordão Ficou assim Tudo suado E foi esse o vídeo, tá, gente? Vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês, tá? E esse aqui foi meu look E eu vou chamar pra você lá no casamento Vamos aqui Gente, é muito lindo Vem cá Vai, vamos lá Tem uns brinquedinhos Vai Gostou? Tchau Tchau